Abertura 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 Bom, acho que a gente pode começar então a apresentação de fato. Bora lá? Bora. Então, alô, alô, sejam muito bem-vindas. Começa agora mais uma apresentação do Alô Ciência. O título é Divulgação Científica com Ferramenta Política. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, na hora que leram o título, pensaram Por que vocês vão falar de política? Vocês são biólogos, vocês podiam falar da foca, vocês podiam falar do urso polar, vocês podiam falar de coisas legais. E não política. Mas calma, falar de política é uma necessidade. Então, pra começar, a gente gostaria de saber qual o público que a gente tá falando. Eu vou pedir pra vocês levantarem a mão. Quem aqui é cientista ou já trabalhou com ciência em algum momento da sua vida? Legal. Então, acho que todo mundo viu a maior parte da audiência hoje aqui é cientista. Ou já trabalhou com ciência. Então, talvez fique mais fácil da gente conseguir entender qual a ligação entre ciência e política agora. O orçamento destinado à ciência nos últimos anos no país tava tendo um crescimento de 2005 até 2010. A gente chegou quase num pico ali. que os investimentos estavam aumentando cada vez mais. E aí, de 2011 ali, depois de 2014 pra cá, o nosso orçamento foi cada vez diminuindo e diminuindo mais até chegar ao ponto de hoje o nosso orçamento ser menos de 3 bilhões, sendo que ele já chegou a ser 11 bilhões. E acho que isso fica um pouco claro, né? Se nós, cientistas, não nos envolvemos com política, a política faz o que quer. A gente fica um pouco deslocado da realidade e fala, ah, o cientista não se envolve com política, a sociedade não se envolve com política. A gente tem que lembrar que nós cientistas somos a sociedade, a gente faz parte da sociedade, a gente tá dentro. Nós somos formados por ela, não adianta a gente tentar se distanciar. Então, se a sociedade não se envolve com política, consequentemente, o cientista não vai querer se envolver com política. Não querendo se envolver com política, a política vai fazer o que bem entender, tipo esses cortes de orçamento aqui. Então, num momento onde a gente tem dinheiro pra fazer pesquisa, a opção é muito simples. Tem dinheiro pra fazer a minha pesquisa, tem pós-graduação, tem ciência em fronteiras. A condição fica muito mais fácil, fica muito mais cômoda. A noção de fazer exigência pro governo, ela é muito mais distante. Só que quando isso começa a apertar, a gente já tá num cenário onde a necessidade já exige demais da nossa organização. E, às vezes, a gente não dá conta. Outro grande exemplo que mostra a desvalorização do cientista é que a própria profissão de cientista, ela não é reconhecida no Brasil. Então, existe um projeto de lei ainda em andamento pro reconhecimento da profissão de cientista no Brasil, mas ainda não foi aprovada, apesar de ter mais de 20 mil assinaturas, se eu não me engano. Mais de 60% dos cientistas no Brasil estão empregados em universidades públicas, principalmente. E aí acontece uma outra coisa, que é, como não existe a profissão de pesquisador no Brasil, eles são contratados como professores. Então, são professores universitários. Porém, toda a medição de quão bom é um pesquisador, na verdade, quão bom é o professor, é medida pela produção científica dele. Então, ele é contratado como professor, mas ele é avaliado como pesquisador. E ele vai ter que desdobrar a carga horária dele em duas outras atividades que são extremamente pesadas, que é a pesquisa e o ensino. Sem falar das atividades de extensão nas quais eles deveriam estar engajados também. E aí a gente entra no início geral da discussão. Onde que a divulgação científica entra? Onde que o Alô Ciência entra? Não só a Alô Ciência, mas diversos canais de divulgação. Para além da questão de facilitar conteúdos, que acho que seria a primeira ideia de um projeto de divulgação científica, acho que tem a questão da problematização. Então, de trazer um determinado conhecimento e expor todas as contradições que tem ali, de todos os interesses que estão por trás da formulação de um determinado conhecimento. Porque isso é importante até para as pessoas entenderem como que as coisas, como que algumas decisões são tomadas e por quê. O cientista não tira as ideias do chapéu, ou pelo menos não deveria tirar. Mas sim, aquele conhecimento é construído, ele é debatido, é preciso ser refutado, testado e retestado, enfim. Do mesmo modo que um professor não vai salvar um aluno da obscuridade, a divulgação científica não quer salvar a população de uma ignorância. A população não é ignorante completamente. Ela pode ser ignorante politicamente, ela pode ser ignorante cientificamente. Mas isso não significa que ela não saiba nada. A população sabe, muitas vezes ela tem mais vivência do que o próprio cientista que está fazendo a divulgação científica. Acho que um dos papéis mais legais, ou muito legais, da divulgação científica é tentar acabar com esse estereótipo de cientista e criar uma cultura científica. Nós somos cientistas e a gente não está de jaleco, a gente não está dentro de um laboratório. A gente está aqui agora, tomando uma cerveja, conversando, estamos de calçadinhos, estamos de camiseta, estamos de boné. Calma aí, então um cientista é uma pessoa como qualquer outra? Eu posso estar sentado do lado de um cientista agora no metrô? Sim, você pode. Acho que essa apresentação aqui, ela não tem nenhuma pretensão de encerrar por aqui. Acho que ela é apenas o início de uma discussão. Então acho que é um bom pontapé para a gente começar aqui, sentado na presença de bons amigos, na mesa de um bar aqui, tomando uma bela cerveja. E era isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.